Tem uma fiscalização lá, logo não entraram ali? É, tava ali, até de manhã, né? Mas se a gente acende a tocha agora? Tem que passar por ele Depois da fiscalização, nós começamos a... Rússica! 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 Eu vi você, não sou tão rússica! Vamos nunca nunca pensamos... Nós somos rússicanos! Ah, claro... No primeiro de semana? No primeiro? No primeiro de semana! 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 E no primeiro de semana! O que é bom! Você é Igor! Você se chama Igor? E aí, Igor? E aí, Ksinha. Sam, Sam. Sam, Sam. Ana Katia, minha mãe. Muito bem. A você onde vive? Vem Brasília. Vem Uruguai. Vem Brasília, mas agora não podemos ser fechados em Uruguai. Então... Vem Brasília. E aí, parceiro, tudo bom? Prazer aí, Anderson. Sim, imagina. Igor, me disse que ela me contou que era a honra. Sim, agora é só. Opa, sim. A senhora já sabe. A senhora já sabe tudo. Mas, você, eu não estou ouvindo. A senhora já sabe. 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 E o meu amigo de um pouco mais. Olha o da crazy, caroche. O aguente que sobrou a usar. Todo mundo... Nossa, o que ficou amado. Oh, você sabe para nós? Isso aqui é o que segundo. Sim, isso é um ano e dois meses. Ah, agora já, como se me dizia. O que foi super amando, um pouco mais divertido? Vamos ao ouvir esse dia. Vamos a ficar com esse mesmo lugar, caro. Por favor, esse é ótimo, caro. Esse ano vai ser mágico. Trece, trece. Obrigado.